Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosa Azul hoje exala amor e perdão. A filósofa Hannah Arendt nos diz que foi Jesus que levou às últimas consequências o termo perdão. Segundo ela, quando o homem perdoa, ele não está imitando a Deus, mas está sendo o autor de uma atitude nobre, permitindo a Deus dar e realizar o perdão por excelência. Hannah pensa assim, baseando-se na mais importante oração da igreja, o Pai Nosso, de modo especial na parte em que diz, Perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Seremos perdoados por Deus, diz Hannah, com a mesma medida que também nós perdoarmos os outros. Assim, o perdão é a medida do amor. Só é possível perdoar alguém quando amamos. Jesus nos dá uma regra de ouro, que talvez seja uma das mais importantes em nossos dias. Amai os vossos inimigos. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau.